Nesse ano tivemos de certa forma poucos lançamentos de jogos offline, até porque os jogos multiplayer vem dominar o mercado. Mas nesse vídeo vamos conferir alguns dos melhores para você jogar sem internet. E salve galera, eu me chamo aqui Alisson Beats e pra esse vídeo como eu disse, eu reuni aqui pra vocês os jogos mais interessantes para você jogar sem internet onde quer que você esteja. Então já manda aquele like bonito e me segue aí caso você seja novo. O primeiro jogo aqui é o Potion Permit. Então galera, esse daqui é um game que se trata de um RPG de simulação em mundo aberto. E nessa beleza aqui tu vai controlar um químico barra médico. Mas antes de tudo isso, acontece que numa aldeia isolada, a filha do prefeito fica doente e ninguém sabe o que é. Daí os caras mandam tu pra lá pra ajudar essas pessoas. E além da filha do prefeito, tu vai ter que ficar lá e ajudar cerca de 30 moradores. Todos com as suas próprias personalidades e histórias únicas. E seguinte, tu vai ter que diagnosticar a doença de cada um, analisar e juntar os ingredientes. E vai sair pelo mundo e coletar tudo que você anotou. E de quebra até derrotar uns inimigos pelo caminho. Daí você vai usar uns machados, espadas e tudo mais. Ao longo do jogo tu pode aumentar o status de amizade com os moradores. E se pá, até reformar a aldeia e outras coisas ao redor. Manos, esse jogo é muito lindo. E tem uma trilha sonora muito boa. E é um game bastante imersivo. Já que tu tá lidando com pessoas ali e tudo mais, né? Esse jogo é pago. Contudo, ele vale muito a pena mesmo jogar. Nosso segundo jogo é também um simulador. E eu falo aqui do Car Drive em 2024. Mas meus caros, esse aqui é mais um simulador de condução realista. Que de certa forma eu adorei jogar e vai impressionar vocês. Primeiramente que ele tem diversos controles pra você usar. Como setas, embreagem e muitas outras coisas. E fica bem visível ali na tela pra vocês. E se você já é acostumado com jogos nesse naipe, com certeza vai ser bem familiar pra você. Mas se caso você não é familiar, vale a pena jogar do mesmo jeito. E pra aumentar o realismo desse game, cada carro que você controla tem as próprias características e a física em cada terreno onde ele anda. E meus caros, o jogo é dividido em diversos níveis. Onde tu vai passando e joga numa situação diferente. E pode ser com o mesmo carro ou com outros diferentes. E ao longo do jogo tu vai poder jogar outros modos e com carros diferentes do que o jogo coloca pra tu jogar. E esse é uma boa escolha. E o bom é que vai rodar em muitos celulares, na moral. Agora vamos falar do nosso terceiro que é o Caves of Lore. É um game que vem do PC. E o mais impressionante é que esse é um jogo indie e foi feito por uma pessoa só. E simplesmente é um RPG de batalhas de turnos perfeitinho e divertido. Pelo menos assim pra quem curte RPG de turno, né? Mas então, nesse game aqui tu vai poder explorar um vasto mundo repleto de áreas. E ao longo da tua jornada tu vai poder conhecer muitos personagens e controlar até seis. E cada um poderá aprender magias e técnicas para poder usar nas batalhas. E daí tu vai poder combinar itens que tu encontra ali pelo caminho. Criar novas coisas e melhorar as habilidades dos personagens. As batalhas, como eu falei, são em turnos. E é aí que tu vai ter que ter uma boa estratégia ali pra poder ganhar. O jogo conta com uma boa história que não é bem linear. E se tu gosta de jogos com essa pegada, mano, confere que tá bem bacana. E vamos pra um dos jogos mais divertidos que saiu aí pra um serviço da Netflix. E eu falo aqui do Raybon6 Small. Esse é um ótimo roguelike de tiro bastante frenético. E no game, meus caros, tu vai ter que lutar contra uma organização cultista. E essa organização ameaça o mundo inteiro. E tu vai ter que montar o teu esquadrão ali pra acabar com esses malucos aí. Galerinha, esse jogo aqui tem muitas camadas. Mas vamos lá. Começando aí pelos personagens do teu esquadrão. Cada um tem a sua história e as suas habilidades ali pra tu usar durante as missões. E ao longo da campanha, tu vai poder melhorar cada um e trocar tudo ali. Todas as suas habilidades e tudo mais. Já as missões variam muito, até porque se trata de um roguelike. E elas vão desde desarmar bombas, salvar civis, acabar com certos alvos e muito mais, cara. Tem missão pra caramba nesse jogo aí. E cara, tu vai fazer isso em muitos locais diferentes. E sim, algumas missões que tu pode fazer ali, elas eliminam outras. Tipo, se tu tiver três missões ou duas, se tu escolher uma, tu avança e as outras são excluídas. É bem legal isso, sério. E outro detalhe bem interessante é se você perder em uma missão, você reinicia com outro personagem, cara. Muito louco isso. E por mais que seja um exclusivo da Netflix, vale a pena. Pelo simples fato de tu poder jogar outros jogos da Netflix, além desse. Confere, meu cara, que tá sensacional. Mas outro game que chegou aí do PC foi o Itwood. Eu acho que é assim que se fala. Mas enfim, eu confesso que eu não entendi bem esse jogo. Mas é o seguinte, nele tu vai estar num lugar onde a Binha tá dali num livro de conto de fadas e de fábulas, sei lá. E lá vai estar repleto de seres e personagens dessas histórias. E até onde eu entendi, tu controla tipo um feiticeiro. E meio que tu tá numa missão de explorar vários mundos. E tu vai ter que fazer pesquisas, coletar itens, conhecer personagens. Mas também tu tem que lutar, entre aspas, contra outros inimigos. Daí tu usa teus feitiços, magias contra eles. E muitos desses carinha aí dá pra tu derrotar com um hit só. E outros tu pode transformar e tudo mais. Mas também depende muito dos feitiços que tu usar. E meus caras, eu adorei demais a arte desse jogo. É muito diferente. E lembra demais os livros de fábula. O único detalhe mesmo é que ele é pago. Mas cara, na moral, vale a pena demais jogar esse jogo. O nosso sexto aqui é um jogo bastante interessante. Pois além de tu poder jogar offline, tu vai poder montar partidas locais ali pra jogar com seus amigos. Ou seja, via LAN. E eu tô falando aqui do Special Force Group 3. Esse jogo aqui, ele ainda é um jogo bastante famoso. Que inclusive parece demais aí com Counter Strike, né? Os famosos CS do PC. E sim, esse game aqui, ele foi bastante inspirado exatamente no CS. E nessa beleza de game, vai ter mecânicas bastante parecidas com o CS. Além de ter mapas bastante idênticos também. E isso é da hora demais, né? Porque tu vai ter um gostinho ali do CS, né? Mas desde o lançamento desse game, ele passou por muitas atualizações e melhorias. E obviamente tem bem mais mapas e modos de jogo ali pra tu curtir. Então se tu adora um FPS e não pode jogar online, joga esse sozinho ou junta alguns amigos pra jogar via LAN no multiplayer local. Vai ser resenha demais. E um game que vai rodar até no roteador é o John Bamboo. Esse claramente é um jogo arcade que vai remeter bastante aos jogos de fliperama. E só pelo nome a gente já pode ter uma ideia que é pra ser uma paródia aí do Rambo. E se tem um Rambo ali no meio, o jogo vai ser frenético e cheio de ação e tiro. E é exatamente o que esse jogo vai te entregar. E sim, meus caros, esse game aqui não resgata só o estilo ali dos jogos arcade de fliperama não. Mas traz também a dificuldade bem desafiadora. E é o seguinte, tu vai controlar o personagem ali e vai ter que clicar ali na tela pra poder atirar. Os inimigos vão aparecendo aleatoriamente. Então é aí que tu vai ter que ficar bem ligado. Pois cara, tu simplesmente pode capotar até mesmo no início do jogo. Se tu não tomar cuidado, né? Durante todos os níveis, diversas coisas ali pelo mapa podem ser destruídos. Resumindo, tu pode interagir com quase tudo. Sério, e pior que esse jogo ele é muito divertido. E tem até uns diálogos bem engraçados ali pra tu acompanhar durante a jornada. Muito bom, joguem! Nosso oitavo game é um que vem aí do PC também. E muito certamente vão lembrar desse jogo. Porque era um game aí do Freev Jogos. E o nome dessa lenda é Zobotron Reboot. Essa beleza passou por diversas melhorias. E com certeza tu vai curtir. E seguinte, tu vai estar ali no papel de um robô barra militar. E tu acaba ali pousando num planeta desconhecido. E nesse lugar tu ia apenas juntar alguns recursos e depois meter o pé. Mas tu acaba descobrindo que tem parada errada ali. Tu vai ter que investigar a fundo. E durante a jogatina tu vai poder usar muitas armas diferentes. Pra acabar ali com zumbis, aliens, monstros e muito mais. E de quebra até salvar alguns sobreviventes. E o mais da hora nele é que é possível você usar ali coisas pelo cenário pra acabar com os inimigos. E sério mesmo, esse jogo aqui ele é levezinho e vai rodar em qualquer batata. E o da hora é que ele é gratuito, então aproveita. E um jogo clássico que ainda é muito bom de se jogar é o Ronin The Last Samurai. Esse é um game que se trata de um roguelike, onde tu vai controlar um Ronin. E tu vai ter muitas batalhas onde tu vai ter que usar suas habilidades de samurai. Usando ali a katana e tudo mais. São níveis relativamente curtos. Mas que também sempre tu vai ter que bolar uma estratégia. Em alguns momentos tu pode selecionar ali uma habilidade pro seu personagem e vai iniciar o nível. E muitos dos inimigos eles podem ter armas, katanas, lanças e muitas outras coisas. E os controles do seu personagem são bem simples. Tu pode andar, bloquear, bater e usar os especiais. Por isso tu tem que antecipar os golpes ali dos inimigos. Bloquear, atacar, esquivar e tudo mais. Senão tu perde vida ali facinho. Muito da hora mesmo esse jogo e é super lindo. Parece demais uma pintura. Outro jogo que veio do PC meus caros foi o Ugly. Esse é um jogaço deveras interessante. Nesse game tu vai estar num mundo ali bastante estranho. E o personagem ele pode projetar reflexos de outro mundo. Com isso tu pode avançar ali no jogo e resolver muitos quebra-cabeças pelo caminho. E é essa a mecânica do jogo todinho. Onde tu vai ter que explorar diferentes cenários que são bem bizarros e deslumbrantes. E vai ter que botar a cabeça aí pra pensar. Pois tem muitos enigmas e quebra-cabeças bem complexos. Onde tu vai ter que trabalhar entre os dois mundos pra poder passar. Inclusive essas mecânicas é essencial ali pra derrotar muitos chefes. E um detalhe desse game é que ele também tem muitos finais. Então tu tem que fazer várias escolhas certas aí durante o caminho pra chegar em cada final. E meus manos, esse game aqui ele é pago. Contudo ele é bem mais barato que a versão de PC ou console. E eu tenho certeza que se tu jogar esse, tu vai gostar bastante. E meus caros, esses aqui foram os jogos. E eu espero realmente que vocês tenham gostado. Comente aí o que você achou dos jogos e do vídeo. Então é isso aí galera. Tamo junto, até a próxima.